Página Pedreirico Divulgações Estamos aqui em Ubauna Aqui o rio encheu Muita água de ontem pra hoje Aqui no rio E ali uma rai-lu que caiu dentro do rio Aqui na Ubauna Muita água de ontem pra hoje Aqui no município de Ubauna Aqui ó Muita água no rio Muita água, muita chuva De ontem pra hoje Aqui na rai-lu Aqui uma rai-lu Caiu dentro do rio aqui De ontem pra hoje Da madrugada Caiu dentro do rio aqui De Ubauna Olá meus amigos Olha só gente Roberto Lira Notícia trazendo pra vocês aqui Essa dica maravilhosa De refeição Olha só O melhor self-service Pro almoço E também pro jantar No restaurante E pousada Santana Grill Com entrega em domicílio Pra toda a cidade de Varjota Todos os bairros O whatsapp 997107104 Lembrando Que tem a quentinha Por apenas 16 reais A mini quentinha Só Nove E o whatsapp Não esqueça É o 997107104 Entregue em domicílio Aproveite Vale a pena Você conferir Delícias Da culinária Da nossa Região Restaurante E pousada Santana Grill E aí